A ideia do VR6, cara, foi porque eu sempre quis ter os seis cilindros da Volkswagen, o VR6, aquele som não tem um que não... Não tem igual, né? Não tem um que não goste daquele barulho. Junto com a treininha, né? Pra medir se ia dar o tamanho. Tem que ir com a treina pra medir, senão... Porque a gente não queria estragar o visual do carro. Você queria mexer o capô e ninguém sabia só pelo som, né? Isso. E não ter que mexer, puxar mais à frente, abrir. A gente queria manter aquele visual original do carro. Teve que fazer algumas adaptações, mas não teve que mexer nada esteticamente no carro. E no motor você não mexeu em nada? Não, não. O motor é original porque, como foi montado, pra saber se iria funcionar ou não, se ia ficar bom, se ia aguentar, a gente resolveu não mexer em nada do carro, entendeu? Da mecânica. Deixou original. Tirou de lá e pôs. Não abriu, não fez nada. E fala pra gente aí, o que você tem de roda aí? Então, eu uso uma 18x8, né? Com pneu 205, 35, Nankang. Eu uso uma 18x8 da Vulcano. Ela é uma réplica da Snowflake, né? A Two-Piece, que ela é desmontável. É uma roda boa, cara. Fala pra você que eu não tive problema. Eu utilizei ela no meu Golf, pro BGT First Class. Cara, viajei com ela, vim a 130, 140, ó, tranquilo. E suspensão? O que você tem de suspensão hoje? Cara, suspensão eu uso um sistema árvore, entendeu? Eu tenho ela há 8 anos, esse carro. E os 8 anos, qual a suspensão? Eu vou falar pra você que não os 8, mas uns 7 anos, kit-ar, entendeu? 7 anos andando na árvore. Ela ainda é selenóide, até hoje ela é selenóide, entendeu? Pro BGT eu vou fazer a atualização, porque já passou da hora, entendeu? E eu cheguei a fazer algumas modificações, hoje ela usa as bolsas da Castor. Mas o que você usa pra gerenciar esse motor aí? Então, hoje eu utilizo uma FT400 pra gerenciar ela. Eu acho muito eficiente a injeção, cara. Não tem o que falar. Entendido de cabeça nenhuma. É 100%, é muito eficiente a injeção, cara. Com certeza as pessoas perguntam, onde tá o radiador desse carro? Porque eu te perguntei, né? Eu tava olhando ali, onde tá o radiador? Então, essa ideia do radiador, cara, quando a gente tava com a ideia de montar o VR6, o Eduardo, ele veio com a ideia louca de montar no porta-mala. Só que, cara, é debaixo do porta-mala, no lugar do tanque. Só que, tipo, mano, isso é louco, mano. Eu vou montar isso, bagaio de outro, entendeu? Não, eu não vou fazer. Só que acontece, no meio do projeto, quase terminando, a gente viu que não tinha onde colocar um radiador. Entendeu? Não tinha. Então foi o lugar que ele falou. Então a gente falou, cara, já tá encaixado o motor, onde vai pôr o radiador? Aí foi pro lugar que ele falou. Infelizmente teve que ir pro lugar do tanque, entendeu? Vou falar pra você que o carro resfria muito, muita gente falava que não ia dar certo. Tem gente que fala que não anda, né? Tem gente que fala que não anda, aqui não... E anda muito, né? Cara, eu vou falar pra você, pra esse carro esquentar demora um pouco. Tipo, quando eu tô andando na rua, a ventoinha quase não aciona. Quando eu comecei a montar ela, eu tava montando com a ideia de ir pro BGT. Entendi. Aí teve o problema da vaga de não conseguir. A ideia desanimada, peguei e encostei ela, entendeu? Só que daí um amigo meu, Thiago, gente boa pra caramba, ele conseguiu uma... Nada muito garantido, mas conseguiu um contato com o pessoal da Vulcano, né? Aí foi o Pedro da Vulcano que entrou em contato. Então assim, até pra eles saberem, o que me motivou a terminar o carro foi essa parceria com a Vulcano. É, a Vulcano teve grande influência aqui na paradigma. Porque se não fossem eles, cara, sinceramente, eu acho que eu nem tinha terminado o projeto. Então, você queria deixar um agradecimento especial pra galera aí? Sim, sim. Agradecer o pessoal da Vulcano lá, que me deu muito apoio pra terminar o carro. Isso, o Diogo, padrinho da minha filha, amigo de infância meu, que deu muito apoio, que me leva, né? Às vezes me ajuda a levar o carro pro evento. Agradecer ao Eduardo da 2Tile, que graças a ele, que me ajudou também a terminar o carro. O Thiago e o Odair, que foram os que conseguiram a parceria com a Vulcano, né? Que intermediaram essa parceria. Agradecer a essa pessoa e a minha esposa, que se ela não me desse apoio, eu não faria, né? Depende da mulher lá, né? Porque se não, também, muito do projeto do carro foi ideia dela. Agradecer à garagem 478, então, é o que eles me deram essa oportunidade. É isso aí, galerinha que assiste o canal, se você curtiu o vídeo, deixa um like aqui, aqui embaixo. Se inscreve, compartilha esse vídeo. Tiramos as dúvidas aí da Paraty BR6, logo menos tem projeto pro BGT, nela aqui, vocês vão acompanhar tudo no canal. Queria agradecer ao Luiz, gente boa pra caramba. Tamo junto. Tamo junto de sempre, mano. Tamo junto, galera. Valeu. Tchau. Tchau.